Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o Thiago e hoje eu vou continuar a série falando da Unreal Engine 5 e vou mostrar para vocês um pouco do Lumen, o que pode fazer, como que a gente consegue trabalhar com ela, um tutorial bem simples para vocês conhecerem um pouco mais a ferramenta. Então, não sai daí, fica até o final. Bom pessoal, então é o seguinte, vamos começar aqui, eu fiz um projetinho básico, alguns testes de iluminação, vou mostrar para vocês também a gente construindo na prática um cenário que é muito legal, tá bom? Olha só, vou colocar aqui então a minha tela para vocês verem, eu já estou aqui com um ambiente, com um cenário que eu peguei, os assets, importei do MagScans, então vocês podem ver aqui um pouco o meu personagem e aqui a taxa de frames que está se mantendo boa, né? Então eu vou explicar um pouco para vocês algumas coisas do Lumen, da iluminação para vocês verem, tá? Aqui na minha cena, o que eu tenho de luz é basicamente o Light Source Actor, vou colocar aqui para vocês verem, e o Skylight, as outras são Static images que estão lá para dentro da cena que tem uma luz emissiva, vocês vão ver que legal, tá? Então vamos entender um pouquinho mais dessas coisas, tá? Principal, uma coisa importante, quando vocês forem mexer, vem aqui no Project Settings, aqui na aba Rendering, vocês vão conseguir encontrar, falando um pouco mais sobre o Global Illumination, os reflexos, aqui no caso a gente está usando o Lumen, tá? Vocês podem colocar isso aqui por padrão na Unreal, tá legal? Que isso vai facilitar muito o trabalho de vocês, e uma dica legal é de desabilitarem o Auto Exposure, desabilitar, para quê? Para que quando você for testar mais esses efeitos visuais da cena, não dê aquele aumento de brilho, diminuição de brilho, tá? E outra coisa que é importante, deixa eu ligar aqui, é vocês virem, colocarem o... o Post Process, e aqui também não esquecer, no Auto Exposure, também colocar o Minimum Brightness 1 e o Max Brightness 1, porque aí você vai garantir que não vai ter a variação, tá? De brilho, e deixar também ligado o Inbound, né? Infinite Extend, o Inbound, na verdade, tá bom? Para que isso já se espalhe para a cena toda. Então aqui eu vou começar a mostrar algumas coisas para vocês de interessante com a luz direta, tá bom? Aqui a intensidade é uma das coisas principais, mas não é a única, olha só. Aqui eu estou com a intensidade de 5 para essa cena, eu vou colocá-la 1, vocês percebem que ela diminui bastante a cena, bastante o que está acontecendo, vou colocá-la aqui para o 5, voltei ao normal, e agora eu vou colocá-la no 10. Perceba que aqui a luz repatida, quando eu aumento a intensidade, ela fica muito mais perceptível, eu vou colocar um valor para estourar aqui mesmo. Olha como eu consigo ter esse efeito de luz repatida suave, muito mais forte, aqui na minha cena. E se eu deixo ela 0, eu não vou ter nada. Vou voltar aqui no padrão que eu tinha 5, e tem outra coisa que é interessante também vocês notarem, é a luz indireta, a intensidade da luz indireta. Se eu deixo 0, ele praticamente desliga essa opção de luz indireta. Aqui ainda tem alguns efeitos que é o de fogo, então a gente consegue perceber alguma coisa. Mas eu posso colocar aqui um valor maior, que vocês não vão ver como era antes. Então a luz indireta vai fazer muita diferença na cena. Vou colocar aqui o 1, que é o padrão, vou até clicar na setinha. Mas se eu aumentar esse valor para 5, por exemplo, olha que efeito legal eu já consigo ter na minha cena. Então, se você quer ter um efeito legal de luz indireta, é mais interessante você mexer aqui do que mudar a intensidade. Enfim, isso vai variar de acordo com a sua cena. Claro que é um real, a 5, ela ainda não é a versão final, ela vai mudar muita coisa ainda com certeza. A própria Epic não recomenda você produzir um projeto com essa versão ainda. A versão final vai sair só em 2022, a versão estável, mas provavelmente durante esses 6 meses aí vão ter várias atualizações que vão melhorar, vão fazer funcionar bem melhor. Então eu vou diminuir aqui de novo a minha luz indireta para 1, que é o padrão. E eu vou mostrar aqui também para vocês o que acontece quando eu desligo. Deixa eu colocar aqui o Light para facilitar. O Skylight. Aqui o meu Skylight, ele é padrão 1, deixa eu colocar 0. Você vê que ele atua de uma forma, mas ele é uma coisa mais assim secundária. Quem vai mandar na cena mesmo de uma forma mais principal, de uma forma mais maior, é o que? É a luz indireta. Então você vê que eu coloco aqui 1, ele dá um efeito, mas talvez seja legal você saber controlar isso. Talvez, eu vou colocar 10, já estourou demais a cena. Ele trabalha melhor do que no Unreal 4, mas talvez você dosar ele, usar ele baixo, vai ser uma forma mais bacana. Eu vou colocar aqui o 0.5, que ele vai dar um efeito legal, que dá para a gente enxergar ainda. E outra coisa que é muito interessante a gente pensando no Lumen, eu vou vir para essa área mais escura aqui e vou colocar uma esfera. Uma esfera. Que é a forma como que a luz emissiva, não uma luz, eu vou colocar aqui, vou criar uma luz aqui, um Point Light. Olha como esse Point Light está reagindo já, batendo aqui na luz e tal, fazendo um efeito bacana. Vou colocar ele aqui, vai com um Rages maior, vai fazer uma sombra mais suave, né? Porém, vocês estão percebendo como que ela interage com o ambiente. Bacana. Só que agora eu vou pegar nessa esfera e vou colocar um material que eu criei chamado de luz. E olha só que legal que vai acontecer. Ele vai iluminar a cena toda como se fosse uma luz emissiva, porém não é uma luz emissiva. Ou seja, é um material que tem uma luz emissiva, porém não é uma luz. E ele ilumina toda a cena. Olha só, eu vou mexer aqui no tamanho dele. Enquanto eu vou diminuindo, ele vai iluminando menos. Se eu aumento esse ator de uma forma muito grande, ele cria uma luz difusa que vai criar um efeito muito bom na iluminação. E ele não é só screen space. Se eu olho para cá, eu não estou com ele na tela, mas ele continua iluminando a minha cena. E isso é um fator que, para mim, como desenvolvedor, é o que mais chamou a atenção. Isso realmente é algo que nem na RTX tem atualmente. Na RTX, ela vai ter o RTX GI, que é o GI, que é o Global Illumination, que seria isso. Essa parte mais da direita aqui. Porém, isso de tornar todas as luzes emissivas, todo o material emissivo, como uma luz, isso é o que chama de RTX GI, que é o Dynamic Direct Illumination. Ou seja, tudo vai se tornar uma luz. E é o que a Unreal já está fazendo aqui com o Lumino. Sendo que, um detalhe, eu não estou utilizando Ray Tracing. Não está ativado. Ou seja, isso provavelmente vai funcionar em uma placa que não tenha RTX, que seja uma placa boa. Ele recomenda uma 1080, mas a gente vai fazer testes também com uma placa mais inferior. E olha só que interessante. Esse recurso ele consegue fazer. Eu consigo mover isso. E não é só uma iluminação. Eu vou colocar aqui um pilar. Para vocês verem. Ele também cria sombra. Perceba só. Como quando eu morro, meu ator, ele vai criando a sombra toda dinâmica em relação ao objeto que eu tenho na minha cena. E isso é incrível. A possibilidade de coisas que a gente consegue criar com a Unreal, com esse efeito de lúmen, é realmente algo fantástico. Só para a gente concluir nessa cena aqui agora, eu vou tirar esse material de luz. Ah, outra coisa. Se eu quiser ter dois, posso puxar aqui. E eu vou ter um efeito visual também muito interessante. Realmente assim, é fantástico o quanto de interação a gente consegue criar com a Unreal Engine 5. E eu vou explicar um pouquinho também com esse cenário, como vai funcionar o reflexo. Eu vou colocar aqui o material de espelho que eu criei também. E eu vou mostrar um pouco para vocês a diferença do screen space para o lúmen. Aqui a gente percebe que quanto a gente vai olhando mais para o lado, quanto mais para trás a gente vai tendo... Eu vou trazer ela mais aqui para a luz, para melhor. Olha só, ela tem um reflexo, ela mostra um reflexo um pouco do mundo ao redor. Porém, a gente nota que quando ela vai tendo essa transição, eu estou mostrando aqui, está vendo? Essa parte que está sendo renderizada, ela está mostrando com mais qualidade aqui. Quando eu olho para cá, diretamente ela não mostra que não canta a calcária. E eu descobri o porquê disso. É porque ela pega o jeito que ela trabalha, ela vai criando como se fossem lodges pequenos que conseguem renderizar esse lodge na iluminação, no reflexo. Então, por isso que a gente consegue ter esse efeito mais parecido com o Ray Tracing, um pouco similar com o Ray Tracing, não sendo o Ray Tracing. E isso é algo que também, o reflexo fica algo muito bom. Mas o interessante é a gente saber utilizar o material certo, porque eu usando um material que realmente parece espelho, ele vai mostrar mais essa parte feia, entre aspas, vamos dizer assim. Porém, se eu pegar um material aqui com um pouco mais de efeito, que não seja tão liso, olha só que legal o efeito que a gente vai ter aqui. Vou pegar um material que é dos simples mesmo, que tem na Starter Content, coloquei e olha só, ele já me dá uma cara muito mais diferente, muito mais trabalhada. Então, não preciso necessariamente estar com a qualidade toda do Asset para conseguir fazer um efeito de reflexo melhor. Vou colocar um outro material aqui, olha lá. Então, vocês veem que... Esse nem deu muito efeito. Vou colocar um novo. Então, vocês conseguem perceber que o material totalmente espelhado, talvez não vá funcionar agora, mas um material mais delicado, um material que vai ter um pouco mais de gravuras, enfim, normal, isso provavelmente vai funcionar e vai interagir melhor. Tá bom? E para mostrar um pouco mais essa questão da iluminação direta pelos materiais, onde não é uma luz, mas é um material homicídio, eu coloquei aqui, olha só que legal, essa cena. Esses são Asset, que eu já tenho, que são algumas luzes, são esteticamente, não tem luz nessa cena, são só as males, e eu consigo criar aqui, olha, vou levantar aqui, esse efeito mais de... virar de novo. É, tem dos dois lados. Eu consigo criar esse efeito de iluminação. Percebam que quando brilha a luz aqui, ela clareia, sendo que isso é uma luz que está dentro do material. E olha que legal esse efeito aqui, que eu coloquei aqui um pouco mais forte. Ou seja, aqui não tem luz nenhuma, é o próprio material, a função do material que está piscando e que está iluminando a cena. Então, imagina esse cenário sci-fi, mais bem feito, mais colocado, com todo esse efeito de iluminação, que é algo que realmente vai ficar muito bom. Vamos dar uma volta com o personagem aqui, para vocês verem melhor? Vou dar um play aqui na área. Então, aqui eu estou com um personagem. Já tenho a cor efeito dele, vamos lá. E eu consigo andar por aqui, os efeitos de luz. E ele vai ser totalmente em tempo real, que vai iluminar a cena. E isso é algo que é muito fantástico. Vou colocar uma lanterninha aqui para vocês verem também. Sensacional. Vamos voltar aqui e fazer um outro teste. Vou voltar a minha esfera aqui. Deixar ela maior. Olha que legal, a soma indireta que já gera, né? Uma esfera aqui, ó. A soma indireta do ambiente. Vamos colocar a luz aqui de novo. Vamos colocar a luz aqui de novo. E vou andar com o meu personagem aqui agora. Vou correr. Olha que interessante. Eu vou andando aqui com o meu personagem, ó. E consigo interagir totalmente com essa luz. Muito bacana esse tipo de interação que tem como é um Real Engine 5. Legal? Vamos para um outro cenário agora que a gente fez. Que a gente vai construir ali uma casa para mostrar um pouco melhor esse efeito para vocês. Vamos lá. Bom, pessoal. Voltamos aqui então. Abriu um novo mapa. Esse novo mapa é um mapa mais simples que eu vou querer demonstrar algumas coisas para vocês aqui. Mais com efeitos de iluminação. Vamos lá. Aqui tem esse meu corredor aqui que eu vou estar construindo com vocês. Vamos lá. Vou fazer um corredor bem longo para não ter problema da luz ficar entrando. Mas aqui eu vou abrir um buraco. Vou girar aqui também. Vamos lá. Algo bem rápido. Vou fechar ela aqui. Vou fechar ela aqui também para não vazar, meus irmãos. Vou fechar aqui também. Vou ver um pouco aqui. Vamos conferir como ficou aqui dentro. Escuridão total. Só a luz indireta. Está vindo e está rebatendo aqui dentro. Legal. Então o que a gente vai testar agora aqui? Primeira coisa. Eu vou pegar aqui e colocar um Spotlight. Não pode ser um React Light. Sem querer, mas tudo bem. Vou colocar ele rebatido aqui. Isso. Uma coisa mais suave. E para mostrar melhor no rebatimento da luz, vou fazer o seguinte. Vou pegar um material, essa cor básica, e vou colocar na parede uma cor um pouco mais avermelhada. E olha só que legal isso. Isso para fazer com o Ray Tracing é muito pesado. Sem ser o Ray Tracing ativado. E olha como ele consegue iluminar toda a cena. E não só isso. Mas ele consegue também criar toda a luz rebatida, sombra. Ou seja, é uma interação muito legal que ele consegue fazer com a luz. Inclusive, vou mandar para um personagem aqui dentro. Olha só. Olha como ele vai pegando a luz rebatida e colocando já na cena. Ou seja, é uma luz indireta que funciona muito bem. Agora, você imagina um cenário como esse. Imagina um cenário como esse. Já com texturas, com uma qualidade mais legal de ácido e tudo mais. Vai ficar algo incrível. Eu vou preparar um conteúdo assim e vou trazer no próximo vídeo para vocês verem. Continuando com essa base aqui. Eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante. Então, pessoal. Se vocês gostaram. Estão gostando do vídeo. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Comenta aí também o que você está achando. O que você acha que a gente quiser fazer um teste. Comenta alguma coisa. Pergunta alguma coisa que eu vou ter um prazer em responder. E espero vocês no nosso próximo vídeo. Não esqueça de nos acompanhar também. Acompanhar o nosso site. VRvision.com.br Depois eu vou fazer teste também usando o VR. Vamos ver como que fica isso. E aguarde os nossos próximos episódios. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E aguarde os nossos próximos vídeos.